Olá! Para realizar o envio do material do FTP, é preciso seguir os seguintes passos. Eu vou primeiro copiar o endereço do FTP, que é esse que está no meu e-mail. Copiar, e agora eu vou abrir o meu explorador de arquivos e colar esse endereço nessa barra. Pronto, aqui é o lugar onde eu vou colar agora os meus arquivos. Então, como é que eu faço? Eu vou abrir a pasta do meu computador, onde estão os arquivos, no meu caso essa, eu vou abrir em uma nova janela. E aqui estão as minhas pastas, aqui é a minha pasta e aqui estão os meus arquivos. É importante lembrar, então, que o arquivo tem que estar nomeado com o número de inscrição. Então, eu venho aqui, eu vou pegar o meu número de inscrição, também vou copiar e vou colar, vou renomear e vou colar aqui como número de inscrição. Vou fazer a mesma coisa com a foto, eu vou renomear e vou colar aqui o meu número de inscrição. É importante pensar também que esse momento, ele tem que ser feito antes e o arquivo, ele tem que estar depositado da maneira que ele deve ser no FTP, porque depois de ir para o FTP, não existe mais como apagar ou renomear esse arquivo. Então, tem que garantir que ele está já da maneira correta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou copiar o meu arquivo que já está como número de inscrição e vou colar no FTP. Supondo que eu seja da capital, venho aqui na capital e eu colo aqui o meu arquivo. Pronto, agora eu vou fazer a mesma coisa com a minha foto. Copiar, eu volto ao FTP, eu volto para a tela anterior e aqui está a pasta onde eu vou colar as fotos. E pronto, esse é o procedimento.